A gente volta agora para o setor policial. Três roubos foram registrados na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário entre sexta e sábado. E um dos roubos aconteceu com uma idosa de 82 anos que teve a cabeça na mira de um revólver lá no bairro Lapa. Quem conta pra gente, ao vivo, Alfredo Neto. É, Israel, comecinho da tarde de sexta-feira, essa idosa moradora do bairro Lapa acabou surpreendida por um ladrão que invadiu a casa dela e, usando um capacete para esconder a identificação e armadou um revólver, fez um limpa na casa dessa idosa. Ele colocou o revólver na cabeça dessa idosa e exigiu valores. O mesmo levou alguns objetos da residência e também alimentos da casa. Assim que a filha da idosa chegou no local, ela informou o ocorrido, filha essa que procurou a polícia e registrou o boletim de ocorrência. As características desse homem foram passadas para os policiais civis que vão investigar o caso. Já na sexta-feira, no período da tarde, já no finalzinho da tarde, o roubo foi aqui na área central, aqui na Praça Senador Hamsteb, de Israel. Aqui, um adolescente de 16 anos estava com a bicicleta Aro 19 quando foi surpreendida por um criminoso, um bandido, que, simulando estar armado, exigiu a bicicleta dela. O mesmo pegou a bicicleta, tomou a bicicleta dessa jovem e fugiu no sentido nobre. A polícia militar foi informada. Essa menor foi com o pai, a delegacia onde registrou o boletim de ocorrência. Agora a polícia tenta pegar imagens de câmeras de segurança para tentar identificar o criminoso. Já o terceiro ocorreu no sábado e foi na Avenida Aldair Rosa de Oliveira, em frente ao Shopping Popular, ali na beira da Lagoa. Por ali, uma adolescente de 17 anos estava em uma bicicleta passando pela Avenida Aldair Rosa de Oliveira quando foi abordada por dois bandidos em uma bicicleta elétrica. Um dos marginais dos criminosos anunciou o assalto e tomou a bolsa da jovem e fugiu levando os pertences que estavam dentro dessa bolsa. A mesma só conseguiu identificar que essa dupla de bandidos estaria nessa bicicleta elétrica e agora a Polícia Civil, por meio da primeira delegacia de Polícia Civil que investiga os casos da área central e área norte, junto com a Polícia Militar, estão tentando pegar imagens de circuito interno para identificar os autores desses três roubos ocorridos nesse final de semana. E, é claro, o SIG também está nas oitivas para tentar descobrir a identificação desses criminosos para que os mesmos sejam presos e paguem pelos crimes cometidos. E, é claro, o SIG também está nas oitivas